Ora boas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Transistor. Bem, hoje era suposto ser o episódio do lore em que eu estava a ler basicamente as fichas dos personagens. Mas depois pensei, e seria muito chato para algumas pessoas, pelo menos, por isso eu deixei isso para o final da série. Quando acabar a série, bem, sabem que tem episódio do lore, quem quiser ver. Quem não quiser ver, bem, está à vontade para não ver, nem sinceramente, algum. Em todos os meus outros vídeos, ninguém aqui é obrigado a ver os meus vídeos. Porque eu não abri ninguém a ver os meus vídeos, são os meus por causa disso. Mas se eu obrigasse. Ok. Ah ok, agora já conseguimos utilizar isto. Com isto quero dizer o nosso animal. Porquê que o bridge, ah, porque está com o tretado, ah, filho da mãe. Tenho que mudar o bridge, tenho que mudar o bridge, senão não dá com nada. Não, peço desculpa, primeiro vamos a esta unidade, para ver se os três conseguem lá entrar. Depois vamos a esta unidade, ok. Ok, um, dois, três, ah, quase. Vamos fazer aqui o quê? Para atacar este fulano. Eu sei que não dá para atacar os inimigos, mas não te preocupes. Então primeiro atacamos este. Depois, jump, jump. E acho que conseguimos atacar este ainda. Antes do cão vir. Ah, não conseguimos. E atacar. Ah, ele está parado no ar, porquê? Ah, bolas. Ok, ele agora está alterado. Jump. 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 E jump. E há três, está bem. Não. Não. Vamos ver aqui até. Um pé. Ok. Genial. Ok, vamos ver como é que dá. Ok, e... Foi bem, são senhores, espetacular. Espetacular. Agora só tenho que atacar este escudo, senão a célula volta a aparecer. Ok, boa. Onde é que está o outro, acho? Ok, o meu cão está aqui. O gajo está ali, basicamente. Ok, pronto. E assim é que... Assim é que vamos a luta. Eu acho-me pena o cão de se desaparecer assim que acaba a luta. E se eu preciso de um terminal, para mudar os meus atributos. Pois devem, mas não estão? Olha, que é que acho que eu te faço atrás isto. Ah, está ali um terminal espetacular. Não. Não, eu quero te ceder um terminal. Sinceramente. Um, dois, três, quatro, cinco. Bolas, quase. Dois. Ok. Sim. Está bem, não me interessa. Vezes os dois para a restauração. Está bem, não me interessa muito, sinceramente. Só que quero atacar. Atacar. Ok, ele vai levar um bocado de dano, mas vai ficar aqui a curar. Oh, não. Se calhar, não. Foi mal. Não faz mal. Ok, isso. E ataca. E depois, se calhar, vais atacar o outro gajo, não é? Já agora. Porque não. Caso ele ainda esteja vivo, atacas. E acabas com ele. Eu, entretanto, vou tentar atacá-lo diretamente. E atacar-lhe com o meu crash. Ops. Atacar-lhe com o crash. Exatamente. A sério, este transistor, esta espada, não é muito útil. É útil. A sério, estou a atacar tantas vezes a célula. Por que não? Eu sei que me vais atacar. Mas eu não quero que ele ressurja, basicamente. Vou levar tanto dano. Vou levar tanto dano. Ok, espera, claro. O meu contrato é tudo. Vou levar tanto. Ok. Ih, pera, pera, pera. Cão. Cão. Tu vens até aqui. Depois. Dois, três. Não consigo atacar. O céu azul é uma opção. Ajuda a criar o solstício trimestral inesquecível, escolhendo a sua cor favorita para o céu do interdecer. Opções de escolha populares no distrito de Highrise. Azul cobalto, vermelho escuro, verde mar ou laranja queimada. Bem, acho que tendo em conta que a nossa personagem se chama Red, podemos vermelho escuro. Ainda o melhor. Você e 13% dos moradores escolheram vermelho escuro. Obrigado por sua opinião. Os resultados serão divulgados daqui a seis dias. Apenas 27 dias até ao solstício. Apenas 27 dias até ao solstício. Agora não é isto. É a vermelho escuro. Quero aceder a isto. Basicamente. Porque estão-me a lixar o brito. Estão-me a ser lixado. Basicamente. Ok. Não. Ok. Ok. Isto aqui. Estou. Vamos ver. Agora tu só precisas de 2 e tu continuas a dar 100% do dano ao primeiro ataque por isso parece-me bem. Ok. Voltar. Voltar. Ok. Ok agora sim bora. Tenho a opção 2 selecionada. Ok é para isso que eu quero a opção 2 selecionada. Ou para o outro lado do ar. Agora o meu bridge tem aquela capacidade para se multiplicar basicamente. Para atacar mais do que um alvo ao mesmo tempo. É espetacular. E consigo utilizá-lo tipo assim. Ah não consigo utilizá-lo. De fora do alcance. Filha-mãe. Ok. E... Fazemos isto. Fazemos isto. Fazemos isto. Fazemos isto. Crash. Eu não quero usar o Crash. O que é o nome? É o Reach. Exato. Mas eu tenho que sair de ali mesmo. Para utilizar isto. Bridge. É isso. Deus meu. Ok. E estão os dois mortos. Ainda tenho mais um para ti. Só para ti. Apunhalar. Apunhalar pelas costas. Ok. Depois do cão. Vem até aqui. Vens até aqui. E barco barco. Sim da mãe. Ela vai tocar primeiro que eu. Estão trabalhando no tempo. Estás bem? E também afetar os outros. Ok. E se eu fizer isto. Assim. Se eu fizéssemos um junto para aqui. Um. Dois. Três. Ok. Genial. Agora. Tu. Tu vens para aqui. E vens atacar esta coisa aqui que está a voar. O que é aquilo? A sério. O que é isto? O que é isto? Barco. Ok. Depois disto. Vens até aqui. E atacas. Só porque. Porque. Eu tenho medo do que ele seja. Ok. Ok. Onde é que está o cão? O que é? O que morreu? O cão morreu, ok, acho eu, não faz muito mal, ele ressuscita-se, dois, o que é isto? Eu não sei, mas prefiro não gastar breaches desnecessários, basicamente, não que tenha provavelmente mana, mas que, ah, aquilo alvo era basicamente o ataque deles, que eu não tenho mana, mas se fosse preciso, atacar contra mais pessoas, o tempo de espera era menor, não gostas disto, então porquê? Força! Ei! Tem alguém fora lá? Eu pensei assim. O que é aquilo? Ok, vamos seguir em frente, vamos seguir em frente, vamos seguir em frente. Oh, meu Deus do céu, eu não conseguia tratar disso, nem com o cão. O que é isto? O que é isso? Vou olhar lá, lá, lá. Olha lá, 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 lá... O que é ir de nós? O que é que está expondo? O que é isso? A Camerata... Eles cortaram isso tudo em parte. Para nos encontrar. Ou para sair de fora. É aquela janela? A porta secreta. Ok. Oh, Deus do céu. Não, estou curto. Aqui, garota. Vem. Vem para aqui. Não. Anda para aqui. Ok. Anda para aqui. Anda para aqui. Anda para aqui. Barque. Depois sim. Vens para aqui. Depois vens para... Aqui. Ah, não pera. Não tenho mais espaço. Ok, faz sentido. Tu vais fazer... Bzinga. B...zinga. Ok. E depois... O que é assim? Ok. Acho que assim é muito que funciona. Não, não funciona. Não vou conseguir chegar lá. Não faz mal. O que é isto? Amplificador de alvo. Ok. Sem problema. Tu mexes para aqui. Tu vais fazer isto. E isto. Com tu quer dizer... Sempre a mesma moça. Ok. Vens para aqui. Não. Não vais fazer isto. Vai ser. Tem de ser. Ok. Ok. Foi mal. Por que ele não ficou... Do nossa equipe. Basicamente. Ah, o cão morreu. Quero invocar através do cão. Ah, está ali. Ok. Está com vida toda? Está. Ok. Era mesmo isso que queria vir. Ok. Ok. Tu estás feito ao vivo. O que é que tu estás por ti do móvel? Bridge pelas costas. Bridge pelas costas. Barque. Vamos barcar. Há aquela tri. Ah, perceberam? Piadas em inglês. Espetacular. Tanta vida neste let's play. Ah, achei assim. Transformava em amigos. Em aliados, possivelmente. Não tenho cão. Eu quero cão. Ok. Pinhal pelas costas. Ah, não. Pulha, peço desculpa. Não é pinhal lá pelas costas. The fuck? Eu peço desculpa se o meu comentário não está a ser grande coisa. Mas... Isto é a estratégia. É a estratégia complicada. Eu estou a tentar demonstrar a minha estratégia. Sendo que ela passa muito por não correr. Ah, vá lá. Aquele cão. Aquele cão é um grande aliado, mas... Às vezes... Ok. Então o que eu vou fazer agora... Isto é isto. E o cão não tem de ir lá. Mas o cão tem de vir aqui. Tem de mordê-lo. Tem de vir aqui. Tem de vir aqui. Tem de vir aqui. Tem de... Barque. Genial. Melhor que um dezembro. Ah, não consegui matar aquele gajo. Fuck. Ok. Consegui fazer isto. O que eu quero fazer agora é um jaunt. Para aqui. Ok. Vamos fazer assim mesmo isto. Genial. Um, dois... Ok. Um, dois... Três... Quatro... Isso! Morra dez mil vezes. Basicamente é isso que eu estou a fazer. Ele só acaba de saltar por cima daquilo. Não fizemos a minha. Ok. Está perfeito. Oh, meu Deus. Está com um de vida. Muito obrigado. Bem. 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 Eu sei que isto é realmente um desperdício de tempo. Porque eu podia utilizar simplesmente um ataque e não ter de esperar tanto tempo. Que esta barra ficasse. Mas... É que deixou-me. Ok. Eu acho que devia haver mesmo... Aquilo diz aniquilação. Mas acho que devia mesmo haver aniquilação. É que nem a célula sobrava. O tempo é que já passou... Uh, já está na altura de parar o... Oh! Evolimos. Ok. Masque. Ou... Load. Load. Um pacote volátil acerta um pacote. Não. Prefiro um mask. Entre estes prefiro um mask. Ok. Ok. Um de três. Ok. Vamos lá ver. A TICAR-te este. Não é? Não tem grande escolha. Ok. Quanto a TICAR o... Limitador e deficiência mais dois. Algumas vezes o processador gera células gémeas ao ser eliminado. O... O processador ataca com o dobro do poder. Ah! Claro que quero usar este. Ok. Limitador e eficiência. Genial! Ok. Eu quero acabar aqui o episódio. Posso acabar aqui o episódio? É a questão que eu faço ao jogo. Acho que posso. Ah! Vou dizer que posso. Ah! Ponto de acesso. Vou simplesmente equipar as coisas que podem equipar. Ou seja, isto aqui não me deixa que eles me vejam durante algum tempo. Por isso aqui parece-me muito bem. Agora... Limitadores. Usar... Limitador? Há limites de limitadores que eu posso usar? Há. Claramente há. Mas... Eu não tenho nada disso. Por isso... Ok. Vamos voltar para trás. Vamos voltar para trás. E vamos começar exatamente aqui no próximo episódio. Por isso espero que tenham gostado. Se gostaram não se esqueçam de se inscrever e comentar e compartilhar essas três todas. E até a próxima.